Uma ladra com pistola enfiado em uma cintura E um curuludo de tarde procurando tamajura E um bandido correndo com medo da via trufura Por dentro da prefeitura grandes políticos ladrões E um assaltante assaltando a grande população E uma cigana velhaca do outro lendo a mão E um vendendo feijão dizendo todos os valores E um prefeito dizendo vou deixar meus eleitores E uma turma de palhaço atrás dos aliadores Uma mulher com muito amor examina até o seu pé Vendendo o próprio corpo de Jesus perdendo a fé E dançando quase nua na banca de um cabaré Eu vi um homem sem fé cumprindo com seu destino Onze horas da manhã a igreja batendo o sino E a mulher arrependida por ter parido o menino Cumprindo com seu destino Cumprindo com seu destino dizendo isso é um capricho Avistei uma criancinha que tinha face de bicho Caçando o que comer lá numa lata do lixo O cheiro de carrapicho sem razão e sem amor Um estudante querendo discutir com o professor E um ladrão passando a mão na cana do cantador Cheguei cedo sim senhor Voltei ao claro da lua Eu vi uma mulher brigando deixou a outra guardoa E todo esse desmantelho encontrei no meio da rua Eu vi no claro da lua uma mulher faz despida E um bebo numa praça pra casa fazer passida Doito pra natal e beijam uma mulher faz despida Olha eu vi uma avenida E outro causando briga E teve grande excursão Calçaram grande e triga E eu vi Raimundo Queiroz Beijando uma rapariga Olha eu vi uma briga de uma maneira qualquer E um cabra embriagado disputar com uma mulher Que ela já tava vindo do portão do calé E outro perdendo a fé E eu não achei satisfeito Dizendo tem que fazer uma operação do peito E por não ter o dinheiro Foram pedir ao prefeito Olha eu já vi desse jeito Gente briga com a lua A viatura dizendo Olha a culpa é toda sua Essas coisas aconteceram E eu vi a cena na rua Eu vi a cena na rua Eu vi a cena na rua